Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. 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 Povos pagãos me rodearam, todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercaram Mas em nome do Senhor os derrotei Com o enxame de ameiras me atacaram Com o fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto Ele tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me tornou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me voz, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela somos juntos nos entregou Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvisteis E vos tornasteis para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos e bem que resultemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele em que os seus átrios vai reentrando Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Embunhai ramos das mãos, formai correjo Aproximai-vos no altar até bem perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Vós sois poderoso Senhor, arrancai-nos das mãos violentas Libertai-nos Senhor, nosso Deus Sede bendito Senhor, Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito o nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No templo santo onde refugia a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente E em vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvor E em vosso trono de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito Sede bendito no celeste firmamento A vós louvor, honra e glória eternamente Obras todas do Senhor glorificai-o A ele louvor, honra e glória eternamente Demos glória a Deus Pai, homem potente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Vós sois poderoso, Senhor Arrancai-nos das mãos violentas Libertai-nos, Senhor nosso Deus Louvai o Senhor Deus Louvai o Senhor Deus Por seus feitos grandiosos Louvai o Senhor Deus Louvai o Senhor Deus Louvai-o no alto céu De seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os címbalos sonoros Louvai-o com os címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvai-o Senhor Deus Por seus feitos grandiosos Este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus Não fiqueis tristes nem choreis Pois este dia é santo para o nosso Senhor Não fiqueis tristes porque a alegria do Senhor será a vossa força Alegria do Senhor é nossa força e amparo Sois bendito Senhor, Deus de geração em geração Alegria do Senhor é nossa força e amparo Sois bendito Senhor, Deus de geração em geração Seja bendito vosso nome glorioso Que céu e terra vos exaltem sem cessar Sois bendito Senhor, Deus de geração em geração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A alegria do Senhor é nossa força e amparo Sois bendito Senhor, Deus de geração em geração Tanto Deus amou o mundo Que nos deu o Seu Filho único Quem crê nele não perece Mas terá a vida eterna Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Que a Seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, Seu servidor Como falara pela boca de Seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor A santidade e a justiça diante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Serás coberta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os Seus caminhos Anunciando ao Seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de Seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para lidar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Tanto Deus amou o mundo Que nos deu o Seu Filho único Quem crê nele não perece Mas terá a vida eterna Glorifiquemos a Deus Cuja bondade é infinita E por Jesus Cristo Que vive eternamente Intercedendo por nós Junto ao Pai Rezemos E digamos Acendei em nós, Senhor O fogo do vosso amor Deus de misericórdia Fazem-nos viver hoje Generosamente a prática do amor fraterno Para que todos sintam em nós Os efeitos da vossa bondade Acendei em nós, Senhor O fogo do vosso amor Vós que na arca salvastes Noé Nas águas do dilúvio Salvai os catecúminos Nas águas do batismo Acendei em nós, Senhor O fogo do vosso amor Saciai-nos Saciai-nos não apenas de pão Mas de toda a palavra que sai de vossa boca Acendei em nós, Senhor O fogo do vosso amor Afastai todo sentimento de discórdia e divisão Para que reinem sempre em nós A caridade e a paz Acendei em nós, Senhor Acendei em nós, Senhor O fogo do vosso amor Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Amém Amém Amém. 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 Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.